O trabalho das doulas já existe em algumas maternidades e hospitais de Salvador e interior do estado Mas agora o deputado Zó quer tornar esse serviço, essa profissão que não está regulamentada em lei Por que o senhor sentiu essa necessidade, deputado? Na verdade isso foi uma demanda lá em Juazeiro principalmente Uma discussão na semana do bebê com médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras As próprias doulas, psicólogas que já fazem esse trabalho Que advogam da tese da defesa desse trabalho E a gente junto com eles está regulamentando uma lei de uma profissão que já existe Para que ela tenha regulamentação, que ela possa ser exercida E que principalmente os hospitais, as maternidades admitam e atendam Que o ano a parturiente necessitar e quiser tenham o direito de ser atendida pelas doulas Que é um trabalho, deputado, que torna o parto mais humanizado Que hoje em dia está se fazendo muita cesárea E se tiver essa participação das doulas, com certeza vai ter muito mais parto normal por aí A ideia é essa, o Ministério da Saúde defende o parto normal É muito melhor para a mãe E também você regulamenta uma profissão que age, às vezes, um pouco como psicóloga Um pouco como um parente, um pouco como uma amiga E que ajuda a humanizar o parto e principalmente Dá uma condição melhor para que, nesse momento tão importante para a mãe E para a criança que está nascendo Uma condição favorável a esse nascimento normal Agora, deputado, não houve nenhuma objeção por parte da direção médica Por parte dos próprios médicos, das enfermeiras? Na verdade, lá em Juazeiro, onde a gente discutiu esse aspecto E a cidade que atende mães de toda a região norte da Bahia Faz parte de praticamente todas aquelas cidades lá Foi ao contrário A diretora da maternidade, que é médica, foi quem defendeu a presença das doulas As enfermeiras, os enfermeiros, as psicólogas, as próprias doulas A gente esteve sentado com essa turma E junto com a nossa equipe técnica, jurídica do gabinete Nós esboçamos essa lei que a gente leva para ser apreciada pela Assembleia E tenho certeza, pelo conhecimento dos colegas e colegas aqui da Assembleia A gente vai aprovar em breve essa lei Que vai ser muito importante para a saúde das mulheres e das crianças que estão nascendo na Bahia E vamos esperar que o projeto se torne lei Darlene Martins para o Assembleia Notícias Darlene Martins para o Assembleia Notícias Darlene Martins para o Assembleia Notícias Obrigado.